O tempo não é corpo físico pra se agarrar Não tem sentimento que grita pra gente escutar Não para pra te esperar nem pra negociar Vai pra nunca mais, pra nunca voltar Registra o sorriso de todos quando alguém nasceu Assim como o dia de dor quando alguém morreu Fiel num momento de glória e momento de dor Ninguém para o tempo, ele me parou Por isso pra quem hoje é pai já foi filho também E quem não gerou tem a graça de adotar alguém O que faz a vida ser eterna não é o que se tem Não é o que se leva, é o que deixa pra alguém Eu tenho um pouquinho de tempo guardado aqui Pra quem quer chorar e pra aqueles que querem sorrir Eu vou investir o meu tempo no seu coração Vou orar por você aqui neste refrão Pai, cuida pai, guarda pai Cada filho traga paz Nesse tempo onde o amor se excriou Pai, cuida pai, guarda pai Cada filho em teu amor Infinito isso o tempo não levou O tempo não é uma janela pra alguém só olhar Nem quatro estações coloridas pra se admirar Se eu fico parado esperando ele passar Não vivo os frutos que ele gerar É um longo caminho de flores e espinhos também É feito de pedras que viram degraus pra alguém É o sol que não vejo, mas sei que está sempre ali Mesmo em dias nublados iremos sorrir Por isso pra quem hoje é pai já foi filho também E quem não gerou tem a graça de adotar alguém O que faz a vida ser eterna não é o que se tem Não é o que se leva, é o que deixa pra alguém Eu tenho um pouquinho de tempo guardado aqui Pra quem quer chorar e pra aqueles que querem sorrir Eu vou investir o meu tempo no seu coração Vou orar por você aqui nesse refrão Pai, cuida pai, guarda pai Cada filho em teu amor Pai, cuida pai, guarda pai Cada filho em teu amor Infinito isso o tempo não levou Não tem como falar desse projeto e não contar uma historinha, né? Que foi quando essa sementinha foi plantada pela minha mãe no meu coração Eu estava na fazenda no ano 2000 E cantando com a minha irmã, louvando com a minha irmã Marlene A minha mãe chegou, né? E pediu Falou, filho, um dia você grava um disco de hino pra sua mãe Eu falei, claro mãe Com o tempo, aquele pedido se tornou vontade minha Passou também a ser vontade da minha amada E hoje nós estamos aqui Falando desse projeto e mostrando esse projeto pra todo mundo que está em casa Essa é a história de um homem que fez o impossível Tem um olhar tão bonito, irresistível Sabe o certo e o incerto sobre a verdade Conhece a alegria de perto e o amor de verdade Por entre planaltos e serras Por entre desertos e rios Andou sobre um mar feito onda Num vale das sombras Venceu desafios Mostrou que a paz sobre a terra É um sonho, uma luz no caminho Que Deus é o começo da estrada Que a fé é um tudo pra quem tá sozinho Ele é Jesus Ele é minha luz Ele é o amor que dá amor aos corações Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é minha luz Ele é o amor que dá amor aos corações Ele é Jesus Por entre planaltos e serras Por entre desertos e rios Andou sobre um mar feito onda No vale das sombras Venceu desafios Mostrou que a paz sobre a terra É um sonho, uma luz, um caminho E Deus é o começo da estrada Que a fé é um tudo pra quem tá sozinho Ele é Jesus Ele é o amor que dá amor aos corações Ele é Jesus 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 A próxima música que eu vou cantar faz parte da trilha sonora da novela Gênesis A nova superprodução da Record TV E para mostrar como a novela está incrível Enquanto eu canto, você vai acompanhar em primeira mão Algumas imagens de Gênesis A nova novela da Record TV Quando tudo era escuridão e nada existia O Senhor já estava ali Quando olho para o céu e vejo amanhecer E no fim de mais um dia Vem o entardecer Quando ouço um pássaro cantar Quando olho para as flores Ou para a imensidão do mar Toda a natureza se declara a ti O Senhor disse Haja luz Então ouvi Nessa luz que brilha em mim Vumpri na luz Que abri o meu entender Em tudo o beijo Nessa luz o beijo Quando olho para o céu E vejo amanhecer E no fim de mais um dia Venho entardecer Quando ouço um pássaro cantar Quando olho para as flores Ou para a imensidão do mar Toda a natureza se declara a ti O Senhor disse O Senhor disse Haja luz Então ouvi Nessa luz que brilha em mim Ouvi na luz Que abri o meu entender Em tudo o beijo Nessa luz o beijo Nessa luz o beijo Como negar Como não o ver em todas essas maravilhas Como não acreditar Que existe um Criador tão perfeito assim Como negar, como não ver em todas essas maravilhas Como não acreditar que existe um Criador tão perfeito assim O Senhor disse, haja luz Então ouvi, nessa luz que brilha em mim Ouvi na luz que abriu o meu entender Em tudo vejo, nessa luz vejo O Senhor disse, haja luz Então ouvi, nessa luz que brilha em mim Ouvi na luz que abriu o meu entender Em tudo vejo, nessa luz o vejo Em tudo vejo, nessa luz o vejo Em tudo vejo, em Jesus eu creio Todos nós sabemos o quanto essa novela está sendo aguardada E eu que sou um noveleiro nato, né Então a gente sabe a importância que é Essa super mega produção da novela Gênesis Tenho que me preparar Pra tomar posse do que é meu Amadurecer O meu coração Pra Deus tudo o que eu planeja Corro risco de errar Mas se o meu querer For tua resposta E terei promessas Coisas maiores do que eu Olhos não viram Ouvidos não puderam ouvir O que Deus preparou pra mim O que Deus preparou pra mim Olhos não viram Ouvidos não puderam ouvir O que Deus preparou pra mim O que Deus preparou pra mim Tenho que me preparar Pra tomar posse do que é meu Amadurecer O meu coração Pra Deus tudo o que eu planeja Corro risco de errar Mas se o meu querer For tua resposta E terei promessas Coisas maiores do que eu Olhos não viram Ouvidos não puderam ouvir O que Deus preparou pra mim O que Deus preparou pra mim Olhos não viram Ouvidos não puderam ouvir O que Deus preparou pra mim O que Deus preparou pra mim O que Deus preparou pra mim A Ele confiarei A Ele confiarei Eu entrego o meu caminho A Ele confiarei A Ele confiarei A Ele confiarei O que Deus preparou pra mim O que Deus preparou pra mim Olhos não viram, ouvidos não puderam ouvir O que Deus preparou pra mim 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 Eu recordo muito dele É da vontade que ele tinha de cantar com o Zezé Ele falava, mãe, o Zezé ia lá em casa e falava Mãe, fala pro Zezé que eu quero cantar com ele Fala pro Zezé que eu quero cantar com ele E um dia eu falei com o Zezé O Zezé chamou ele dentro do quarto Tocou o violão e cantou E falou pra ele, você vai cantar comigo agora Desde quando ele era mais novo Eu falava pra ele que começou a cantar Eu já falei com Jesus Que todos meus filhos vão cantar pra ele Vão louvar ele E esse CD que ele tá gravando Fez pra mim Filho querido E um beijão pra você Deus te abençoe Te necessito E sei que ninguém vai conseguir Enxugar minhas lágrimas Na tempestade Ó Senhor Tu és minha calma E quando todos já se foram Não me abandonas Te necessito Porque minha alma Ó Senhor Está sedenta E só tu és manancial De água fresca Tu és Jesus O pão da vida Que me sustenta Te necessito Deus Te necessito Deus Te necessito Deus Te necessito Eu te necessito E sei que ninguém vai conseguir Enxugar minhas lágrimas Na tempestade Ó Senhor Tu és minha calma E quando todos já se foram Não me abandonas Senhor Eu te necessito Porque minha alma Ó Senhor Está sedenta E só tu és manancial E só tu és manancial De água fresca Que me alimenta Tu és Jesus O pão da vida Que me sustenta Te necessito Deus Te necessito Deus Agora mesmo 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 Amor, levantarei minhas mãos, e dobrarei meus joelhos, e clamarei hoje aos céus, te necessito, Deus. Amor, levantarei minhas mãos, e dobrarei meus joelhos, e clamarei hoje aos céus, te necessito, Deus. Te necessito, Deus, te necessito, Deus, te necessito, Deus. Te necessito, mais que o ar, pra respirar, te necessito, mais que a água, para viver, Tu és meu dono. Te necessito, mais que o ar, pra respirar, te necessito, mais que a água, para viver, Tu és meu dono, Senhor. Minha fortaleza, Jesus, Tu és meu dono, Te necessito, Senhor, Senhor, Te necessito, meu Deus, meu Deus. Tu és meu dono, minha fortaleza, és Tu, Senhor, és Tu, Senhor, és Tu, Senhor, eu Te necessito. Quero agradecer por estarmos aqui para esse especial de fim de ano incrível que a Record TV traz para todos nós. Ainda mais nesse momento onde o mundo parou. Creio que nessa fase de pandemia, nesse momento tão sensível pelo qual passa a humanidade, a gente tem de elevar ainda mais nosso sentimento de solidariedade e união. Nós estamos aqui com esse lindo musical para que possamos levar as pessoas a uma manifestação de fé, esperança, amor e gratidão. Como é que eu não pude ver, Pai, como eu fui te esquecer? Sempre querendo cuidar de mim, Pai, como pude me amar assim? Não merecia o perdão e que em mim tocasse com Tuas mãos. Formando em barro um novo ser, dando sentido ao meu viver. Eu me submeto, eu me rendo ao Teu querer. Faça a Tua vontade, eu me entrego a você. Cumpra em mim Teus planos, Teus sonhos, agora são os meus. Me toma em Teus braços, eu Te amo, Deus. E que em mim tocasse com Tuas mãos. Formando em barro um novo ser, dando sentido ao meu viver. Eu me submeto, eu me submeto, eu me rendo ao Teu querer. Faça a Tua vontade, me entrego a você. Cumpra em mim, Cumpra em mim, Cumpra em mim Teus planos, Teus sonhos, agora são os meus. Me toma em Teus braços, eu Te amo, Deus. Cumpra em mim, Cumpra em mim, Cumpra em mim, Cumpra em mim, Cumpra em mim Teus planos, Teus sonhos, agora são os meus. Me toma em mim, Cumpra 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 em mim, Que me recebeu de braços abertos Para compartilhar e dividir com vocês O meu primeiro projeto gospel É algo grandioso nesse momento para mim A te entrego é tudo de bom Que estou vivendo na melhor fase da minha vida E estar aqui com certeza É muito, é muito especial Eu já corri demais Perdi a minha paz Cansado de lutar Sem forças eu me vi tão só O medo me chamou A angústia me cercou A fé se despediu Sem forças eu me vi tão só Quero mergulhar em tua bondade Leva-me às águas tranquilas Tranquilas Onde o meu descanso é tua vontade Leva-me às águas tranquilas 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 Eu já corri demais Perdi a minha paz Cansado de lutar Sem forças eu me vi tão só Quero mergulhar em tua bondade Quero mergulhar em tua bondade Leva-me às águas tranquilas Leva-me às águas tranquilas 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 Onde o meu descanso é tua vontade Eu sempre olho esse projeto e penso assim, o que Deus me deu, me deu de melhor. Uma família, a minha amada, a minha mulher, a falta. O Luciano como marido é maravilhoso, ele me honra em todos os sentidos, ele é mais do que eu sempre imaginei, o que eu poderia escolher de melhor para mim, ele extrapola em todos os sentidos. E o Luciano, ele é isso, ele é um homem sensacional, ele preenche aonde ele está, ele preenche. E como pai eu já conhecia, porque quando eu comecei a namorar ele já era pai, e eu sempre via ele em relação aos filhos. E para mim ele sempre foi sensacional, então eu sabia que ele seria um pai maravilhoso para as nossas filhas. E aí acho que elas podem falar um pouquinho, né meus filhos, do papai? Sim. O que eu posso falar do papai? Que ele é demais, que ele é muito fofinho, desestrado, não é aí? Sim, é o melhor pai do mundo. O casamento é a base de tudo, porque através dele veio a minha família, e é o presente de Deus para a gente. Através do meu casamento, além do marido maravilhoso que Deus já tinha escolhido e preparado para mim, eu ganhei esses dois tesouros, né? E para mim é isso, é a base de tudo, e eu espelho no casamento dos meus pais, que é um casamento sólido de anos, décadas de casamento. Então eu trouxe isso para dentro do meu relacionamento. Então, para mim, o casamento é o presente de Deus. Pai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar, e me afasta de toda injustiça. Não posso condenar, se a tua escolha é perdoar. Me ensina a oferecer perdão, e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração. Pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço, perdão. E misericórdia me alcançam e lançam, pra bem longe de mim, acusação. Me confesso os meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sobre a cruz, sou liberto, oh Jesus. Encontrei em seu olhar, tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sobre a cruz, sigo os passos de Jesus. Me ensina a oferecer perdão, e a me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim, guarda o meu coração. Pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço, perdão. E misericórdia me alcançam, e lançam, pra bem longe de mim, acusação. Deus, me confesso os meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sobre a cruz, sou liberto, oh Jesus. Encontrei em seu olhar, tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sobre a cruz, sigo os passos de Jesus. Posso amar, perdoar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu a vida do seu único filho. Por você, por mim, por nós. Deserto não será seu fim, se com Deus você iniciou. O seu final será feliz, se a promessa você abraçou. Deus permite o não, é dono do sim. Cante, ele tem o melhor pra mim. Sua oração, sua adoração, move suas mãos. Mesmo que o céu em silêncio está, e alguém aqui se incomoda. Seus joelhos podem te levar além, do que os seus pés consigam alcançar. Se o Jordão se abrir, a porta fechar, não pare de adorar. Deserto não será seu fim, se com Deus você iniciou. O seu final será feliz, se a promessa você abraçou. Deus permite o não, é dono do sim. Cante, ele tem o melhor pra mim. Sua oração, sua adoração, move suas mãos. Seus joelhos podem te levar além, do que os seus pés consigam alcançar. Se o Jordão se abrir, a porta fechar, não pare de adorar. Mesmo que o céu em silêncio está, e alguém aqui se incomoda. Se o Jordão se abrir, a porta fechar, não pare de adorar. Com seu fervor, como Ana fez, não pare de adorar. Seus joelhos podem te levar além, do que os seus pés consigam alcançar. Se o Jordão se abrir, a porta fechar, não pare de adorar. Se o Jordão se abrir, a porta fechar, não pare de adorar. Se o Jordão se abrir, a porta fechar, não pare de adorar. Conheço a voz do meu Criador, não me assuste e vou, conheço a voz do meu Criador. Esse projeto, esse álbum não é pra mim. Esse álbum é pra Ele, é pra Jesus. Porque quem trouxe esse projeto até aqui, pra gente fechar o ano com esse especial, foi Ele. Foi Deus, não fui eu, não foi o homem, foi Deus. Estar aqui hoje é muito especial pra mim. Venha acalmar os anseios da minha alma. Venha tirar o trêmulo da minha voz. Venha silenciar o medo que há dentro de mim. Me apegarei em Ti, me apegarei em Ti. Venha acalmar os anseios da minha alma. Venha tirar o trêmulo da minha voz. Venha silenciar o medo que há dentro de mim. Me apegarei em Ti, me apegarei em Ti. Estudo e proteção. Que não me apegarei em Ti, me apegarei em Ti. Quando estou longe, me chama com voz de trova. Não me assuste e vou Conheço a voz do meu Criador Não me assuste e vou Conheço a voz do meu Criador Não me assuste e vou Conheço a voz do meu Criador Não me assuste e vou Conheço a voz do meu Criador Correndo para os teus braços Me envolvendo em teus abraços Deixando a minha dor Deixando tudo o que sou Em teus braços sou moldado Com o amor sou transformado Sou tua obra de amor Sou tua obra de amor Não me assuste e vou Conheço a voz do meu Criador Não me assuste e vou Conheço a voz do meu Criador Não me assuste e vou Conheço a voz do meu Criador Não me assuste e vou Conheço a voz do meu Criador Correndo para os teus braços Me envolvendo em teus abraços Deixando a minha dor Deixando tudo o que sou Em teus braços sou bordado Com amor sou transformado Sou tua obra de amor Sou tua obra de amor Correndo para os teus braços Me envolvendo em teus abraços Deixando a minha dor Deixando tudo o que sou Em teus braços sou bordado Com amor sou transformado Sou tua obra de amor Sou tua obra de amor Não me assusto e vou Conheço a voz do meu Criador Não me assusto e vou Cezé de Camargo Luciano Ano que vem comemora 30 anos de carreira 30 anos de sucesso Eu não chegaria hoje aqui Sem essa história com meu irmão Cantar com meu irmão Esses 30 anos É de uma forma também Uma preparação para eu estar aqui hoje Eu só tenho Só tenho mesmo A agradecer tudo Que eu vivo com ele Vivo e viverei És Deus daqui És Deus dali Deus do presente De todo o tempo Deus do por fim Te louvarei Até o fim Seja Senhor Entronizado em mim Seja Senhor Entronizado em mim Gritarei Gritarei nos mais altos montes Te adorarei no deserto Cantarei nos profundos vales Que és Deus Gritarei nos mais altos montes Te adorarei no deserto Cantarei nos profundos vales Que és Deus És Deus És Deus daqui És Deus ali Deus do presente de todo o tempo, Deus do por fim, te louvarei até o fim. Seja Senhor entronizado em mim, seja Senhor entronizado em mim. Gritarei nos mais altos portes, te adorarei no deserto. Cantarei nos profundos vales, que és Deus. Gritarei nos mais altos portes, te adorarei no deserto. Cantarei nos profundos vales, que és Deus. Exaltado, entronizado, digno de louvor e honra, é Senhor. Seja exaltado Senhor, digno de louvor e honra, é Senhor. É Senhor, é Senhor. Gritarei nos mais altos portes, te adorarei no deserto. Cantarei nos profundos vales, que és Deus. Gritarei nos mais altos portes, te adorarei no deserto. Cantarei nos mais altos portes, que és Deus. Gritarei nos mais altos portes, te adorarei no deserto. Gritarei nos mais altos portes, que és Deus. E como aprendi, fui lá no fundo e emergi, sua luz me resgatou, sua graça me salvou, seu amor me trouxe a vida. Quando eu pensei que era o fim, Jesus falou, não é assim, pude então compreender, das cinzas pode nascer, a esperança perdida. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Oh glória Perdão meu pai, me enganei Dos seus milagres eu já duvidei Tive que ficar por um fim Cair num abismo sombrio Pra compreender todo o seu valor E conhecer o amor Oh glória 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 Vou te seguir sem hesitar Muito obrigado Por me mostrar A verdade e a vida O caminho E no mundo ninguém está sozinho Deus é pai E em todas as horas Os seus filhos olha Oh glória 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 Oh glória, oh glória, oh glória Foi bom demais passar esse momento com vocês aqui na Record TV Muito obrigado de coração, que tenham todos vocês um feliz 2021 E até a próxima, se Deus quiser Fiquem todos com Deus, tchau, valeu! Pai, cuida pai, guarda pai Cada filho traga paz Nesse tempo onde o amor se esfriou Pai, cuida pai, guarda pai Cada filho em teu amor Infinito, isso o tempo não levou